E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo nós vamos mostrar para vocês a ligação de um medidor bifásico, beleza? Vamos passar essa dica bem bacana aí para vocês. Então, nós estamos passando algumas aulas aqui do curso de instalação de padrão Eno. Então, nós vamos mostrar para vocês, para vocês pegarem uma noção legal de como é feita a ligação de um medidor. Vejam que o ramal desce aqui na bengala, né? Entra na caixa do medidor, dessa forma pessoal, entra nos bornes de linha, que são a fase R e a fase S, lado esquerdo sem pelinha, tá? E sai nos bornes de carga, fase S e a fase R, porque o circuito trabalha dessa forma, beleza? Então, sai nos bornes de carga e vem aqui fazer o disjuntor da saída para a residência, né? Então, esse disjuntor, no caso, quando o padrão é apenas para um medidor, esse disjuntor faz a proteção do circuito de saída para a residência, beleza pessoal? Então, vejam que o neutro também vem dessa forma, deixamos um colo aqui como se ele fosse entrar no medidor, mas como esse medidor não tem borne para o neutro no sistema bifásico, então o neutro passa apenas na altura do medidor, mas não entra, beleza? Passa direto e vem aqui fazer o sistema TN junto com o aterramento nesse terminal que vocês estão vendo, ok? Esse módulo é o módulo do disjuntor de saída para a residência e esse espaço da linha do módulo para cima é onde fica o medidor de energia, beleza pessoal? Então, mostrando para vocês aí, porque essa aula faz parte aí do nosso curso de especialista em padrões de entrada a Enel, né pessoal? Lembrando para vocês que estiverem vendo o vídeo, nós temos um curso de instalador de padrão de entrada a Enel pela plataforma Hotmart, né? Um curso online aí para todos vocês que quiserem aí comprar o curso, fazer o curso com a gente, beleza? Então nós temos aí um curso aí bem completo que estamos passando para vocês, nós vamos deixar o link na descrição desse vídeo, beleza pessoal? Então é isso aí mostrando para vocês aí tudo o passo a passo, né? De como é feito a ligação de um medidor bifásico, né? Pela concessionária Enel São Paulo, beleza pessoal? Espero que vocês tenham gostado, deixa aquele joinha para nós aí, valeu, abraço e até o próximo!